Nathalia, estamos aqui no underground de Copacabana, na boate Fosfobox, onde a peça Dança Feliceira fez muito sucesso, e tanto sucesso, que o Moacir Guaz resolveu filmar a peça. Como é que começou tudo? Como foi a peça? Foi uma peça que eu escrevia muitos anos atrás e o Leon, meu irmão, sempre adorou a peça, sempre quis montar. E eu sempre achava que ela não estava pronta ou que ela não valia a pena de ser montada. Até que em determinado momento eu estava muito soco cheio de fazer projetos e projetos e orçamentos e não sei o que, editais, e eu falei assim, eu vou montar uma peça sem nada, eu vou bancar a peça, vou chamar as pessoas que eu gosto. E aí eu entrei aqui na Fosfobox para ver uma outra peça e falei assim, nossa, esse é o lugar. A gente até pode tomar forcinha, né? Não vai apagar o rio não, hein? Segura ali, deixa o meu negócio aí. E só tem cena aqui dentro. Só aqui. Uma semana de filmagem aqui dentro.